Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e nessa playlist que nós estamos refletindo sobre a vida dos santos, vida e mensagens. E hoje eu gostaria de fazer o primeiro vídeo, a primeira reflexão sobre São Francisco de Sales. O dia dele é dia 24 de janeiro. Ele é considerado o padroeiro dos jornalistas. Não é à toa, uma das regras do bom jornalismo é você ser claro naquilo que você fala, não ter uma comunicação embolada, complicada. E São Francisco de Sales é uma maravilha naquilo que ele escreve, na sua obra. É uma clareza muito grande, é uma piedade, um jeito de aproximar de Deus que qualquer um entende. Para fazer esse vídeo e os outros que eu vou fazer também sobre esse santo, pretendo, com a graça de Deus, o básico é você ler a obra dele. Aqui nós temos uma obra maravilhosa, muito boa de se ler, muito gostosa. Essa aqui é Filoteia. O livrinho é pequenininho, mas você vai encontrar ele também em outras edições, de outra maneira. É uma delícia ler isso aqui. E comentando, inclusive, essa obra aqui, tem aqui o livro de um salesiano, que é o Michel Tourneide, Um Amigo a Ser Descoberto. Esse livro aqui também é muito legal porque é publicado pela Cidade Nova. Ele nos ajuda a compreender, apesar de que nem precisa, porque a Filoteia é muito clara, né? E você já pode perguntar assim, mas o que é Filoteia, né? É o nome de uma mulher? É o nome de uma pessoa? O próprio São Francisco de Sales vai explicar o que é Filoteia nesse segundo livro dele, que é o Tratado do Amor de Deus. São os dois livros principais dele. Então aqui ele vai falar, e eu escrevi um texto também sobre isso, que está aqui no meu canal, no blog, GG Padre, você pode olhar lá, vou pedir para colocar a descrição aqui, que fica mais fácil. São Francisco de Sales, o amor que transborda. Essa frase não é minha, essa frase não é minha, só para ilustrar que eu coloquei uma flor, porque a gente tem que tomar cuidado com foto, né? No blog. Essa frase não é minha, é de alguém que escreveu sobre ele, e nós vamos comentar daqui a pouquinho, tá? Na verdade, é São Bernardo que disse isso, sobre São Francisco de Sales. Ele é o amor que transborda. Então eu achei muito bonito isso aí, para intitular a minha crônica aqui no blog, tá? Agora eu vou ter que olhar aqui, porque eu não guardo data nenhuma, então vocês vão me perdoando por aí, tá? Ele nasceu no dia 21 de agosto de 1567. É bom a gente falar essas datas, porque elas já dizem muitas coisas. É um tempo depois da reforma, a igreja em crise, é muito fanatismo, sobretudo de calvinistas, na região que ele morava, que é a região da França, né? De Genebra, naquela época, mas a região da França. As fronteiras também, naquele tempo, não eram como são hoje, né? E ele nasceu de uma família rica, uma família bem financeiramente, no castelo de Sales, na Saboia, que hoje é a França. Até os 17 anos, ele morou com os pais, depois ele estudou em Annecy. Em 1578, mudou-se para Paris, onde estudou retórica e filosofia com os padres jesuítas. Em 1584, passou a estudar na Universidade de Pádua e fez doutorado em Teologia e Direito. O pai dele queria muito que ele seguisse a carreira de magistratura, né? Que ele tivesse uma posição, chegou até a planejar um casamento para ele, arrumar uma noiva, uma moça de boa família. Mas a escolha dele estava em outro lugar, talvez até por causa da formação que a mãe, que era muito católica, deu para ele. E ele escolheu, então, servir a Deus no sacerdócio. Em 1593, no dia 18 de dezembro, ele foi ordenado padre pelas mãos do bispo de Genebra, Dom Cláudio Granier. E em 1602, ele tornou-se bispo também, acabou substituindo o próprio bispo que o ordenou. Morreu novo com apenas 55 anos de idade, no dia 29 de dezembro de 1622. Foi canonizado em 1665 pelo Papa Alexandre VII e considerado doutor da igreja por Pio IX em 1877. Em 1923, foi declarado por Pio XI padroeiro da Boa Imprensa e dos jornalistas católicos. Me perdoe aqui o tanto de data que eu passei para você, mas eu acho que, nesse primeiro vídeo, de uma sequência que eu pretendo fazer, é muito importante você situar os momentos principais da vida dele. Ele realizou diversos trabalhos pastorais, inclusive, numa região difícil. Visitou a sua diocese com muita dificuldade. A biografia conta que, às vezes, ele chegava até a ir a pé nas paróquias, passava um tempo ali, atendia confissões, orientava as pessoas, procurava trazer de volta muita gente que havia deixado a igreja católica e conseguiu fazer isso com muito sucesso. Era um homem de profunda empatia, tinha uma facilidade imensa de fazer amigos. Inclusive, esse livro dele aqui, escrito por René Champagné, Francisco de Sales, A Paixão pelo Outro, o autor vai falar das amizades dele, que é muito interessante a gente observar como que ele se relacionava com seus amigos. Mas, apesar desse trabalho pastoral intenso, de visitar paróquias e visitar a região da sua diocese, região gelada, muito difícil, fria, né? Ele escreveu, então, primeiro esse livro, que eu já falei, que é a Filoteia, que é um livro muito gostoso de se ler. Qual que é o objetivo disso aqui? Trazer, facilitar o encontro com Deus, com o amor de Deus para todo mundo. Ele não escreve só para um segmento de pessoas. Qualquer pessoa pode tirar proveito disso. Eu disse que eu ia falar o que era Filoteia, e acabei na hora certa, eu não falei. Ele mesmo diz que Filoteia é a alma humana que aspira à devoção. Então, se você aspira a ter uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, você pode ser Filoteia. Palavra grega, Filo é amigo, e Teos é Deus. Filoteia. Então, é qualquer alma humana que tem sede de Deus e que tem vontade de se aproximar de Deus. Esse livro aqui é dedicado a Teótimo. Teótimo. É também uma palavra grega e ele mesmo vai falar isso aqui na página 18 e 19, que é o Espírito humano que deseja fazer progressos na direção santa, quer dizer, na direção de Deus. São as duas obras dele. Mas ele escreveu não apenas isso aqui, ele escreveu também Controvérsias, que foi um texto exatamente naquela época difícil de fanatismo religioso e radicalismo, sobretudo por parte dos calvinistas, sermões, instruções às irmãs da visitação. Ele fundou uma congregação feminina chamada Irmãs Visitandinas, coordenada por Madre Chantal, que era uma viúva, tornou-se amiga dele e com ela ele criou essa obra. E também cerca de duas mil cartas. Então você vê que ele teve uma produção grande e bonita, né? Sobre ele, São Boaventura chegou a dizer É o seráfico Seráfico é anjo, né? Abrasado nas chamas da caridade espalhando-as com profusão comunicativa. Muito bonito, porque é um pouco isso mesmo que a gente sente quando a gente lê São Francisco de Sales. A devoção, de acordo com São Francisco de Sales, está ou deveria estar ao alcance de todos. E aqui eu vou citar um trecho da própria Filoteia, nessa edição minha aqui na página 30, quando ele vai falar sobre essa questão da devoção. Os avestruzes têm asas, mas nunca se elevam acima da terra. Quer dizer, todos nós podemos ter uma uma elevação espiritual, mas nem sempre a gente faz. As galinhas também voam, mas tem um voo pesado e o levantam raras vezes e a pouca altura. O voo das águias, das pombas, das andorinhas, é veloz e alto e quase contínuo. De modo semelhante, os pecadores são homens terrenos e vão se arrastando de contínuo à flor da terra. Os justos, que são ainda imperfeitos, elevam-se para o céu pelas obras, mas fazem-no lenta e raramente, como uma espécie de peso no coração. Só as almas possuidoras de uma devoção sólida que, a semelhança das águias e das andorinhas, podem elevar a Deus por um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Muito bonita. Uma das coisas bonitas nos escritos de São Francisco de Sales, o tanto de exemplos que ele vai usando da vida cotidiana. Ele fala das abelhas, das andorinhas, ele fala do burro, situações que ele tira do cotidiano das pessoas para poder transmitir o ensinamento. Conta que, certa vez, ele foi enviado para evangelizar na região de Chablais, na Suíça, mas ninguém queria saber de ouvi-lo. Então, ele, além disso, ele recebia frequentes agressões de fanáticos calvinistas, quase sem plateia para ouvi-lo, ele decidiu fazer uma espécie de pequenos panfletos, claro que não existia essa palavra na época, escrevendo os principais verdades da fé católica e jogava debaixo das portas das pessoas. Então, talvez seja por aí também um dos motivos que ele seja patrono da boa imprensa, né? A boa imprensa é aquela que não fica só divulgando sangue e notícia ruim. Claro que a boa imprensa não pode ignorar a notícia, mas nós temos que divulgar também as soluções, as saídas para os problemas, as alternativas, e não apenas cultuar a má notícia, é importante que a gente tenha esse senso crítico diante da notícia. Todo ano o Papa escreve uma mensagem sobre comunicação e publica no dia 24 de janeiro, que é o dia dedicado a São Francisco de Sales. Tem uma outra história também sobre ele, que não sei se é verdadeiro ou não, que ele pediu para dormir numa casa que já estava muito frio depois de um longo dia de trabalho e todas as casas fecharam as portas para ele e sem opção ele entrou no quintal de uma casa, tinha um forno de assar biscoito, ainda estava quentinho porque eles tinham assado biscoito, ele entrou e passou a noite dentro do forno de assar biscoito. Eu não sei se é verdade, mas seja como for, e se tratando de uma pessoa santa como ele era, tudo era capaz de fazer. Eu convido você para acompanhar mais aqui as nossas sequências, sobre ele eu quero falar outros vídeos e divulgar também, divulgar, deixar o seu comentário, se você ainda não é inscrito nesse canal, fazer a sua inscrição, eu te agradeço muito, fique com Deus. tchau.